Eu vou falar agora da Elisabeth Franca, que vai falar sobre a retribuição econômica na periferia. E a Elisabeth é a diretora da Agencia de Associação Social da Municipalidade de São Paulo. E é uma experiência que todos nós consideramos uma experiência de sucesso. Trata-se de um programa de intervenção numa área estratégica da cidade, onde está localizado o segundo manancial de abastecimento da região metropolitana, que fornece água para 3 milhões de habitantes. Isso é uma visão da área, da bacia do Guarapiranga, no sul da cidade de São Paulo. Na década de 70, quando foi estabelecido que ali era uma área de proteção aos mananciais, nós tínhamos um grupo tecnocrático muito forte no Brasil, não se tinha ainda participação popular, e essa é uma imagem do que a lei de proteção aos mananciais previa para a região. Infelizmente, os dados que se apresentaram, a nossa realidade foi outra. A população cresceu muito na região, especialmente a população pobre, porque não haviam controles públicos para que isso não ocorresse. E dos 163 quilômetros quadrados da bacia, 43 quilômetros hoje são ocupados por assentamentos que alguns chamam de precários. Os níveis de pobreza são baixos, porém, nós temos um dado muito importante. Embora as famílias tenham 60%, 70% têm estado de pobreza, 80% das famílias pelo menos têm um membro que mora há mais de 20 anos na região, ou seja, os laços são muito fortes. E aqui nós temos uma foto do que é hoje a realidade da bacia do Guarapiranga, e ao lado também a Billings. Muito bem. Então, no início da década de 90, o governo de Estado e a Prefeitura de São Paulo iniciaram a construção desse programa que nós consideramos uma grande mudança na região. Ele foi o primeiro grande programa de urbanização de favelas na cidade de São Paulo e no Brasil, porque, ao contrário do que os tecnocratas propunham, que era a remoção das famílias para a proteção da água, venceu, felizmente, o grupo que achava que deveria se remover, não as famílias, mas sim a poluição da região e melhorar a vida das pessoas. E ele tinha um objetivo muito claro, o programa, e isso para uma política pública é bastante diferenciado, era apenas a qualidade da água que deveria ser medida, se ela melhorou ou não, se o resultado do programa foi bom ou não. Naquela época, em 1990, o componente ambiental ainda era uma novidade e nós trabalhamos firmemente com isso. Nós trabalhamos no território, isso é importante, em geral, a gente esquece isso. Nós definimos que a área de trabalho não era o Brasil, o mundo, etc. Era apenas a bacia do Guarapiranga. Ele foi também pioneiro na questão de várias partes de se trabalharem juntos. E realmente foi uma nova cultura. E, principalmente, a participação da comunidade. Só para mostrar um arranjo institucional bastante complexo e novo na cidade, e os impactos. A primeira fase, agora nós estamos na segunda, de 1996 a 2005, 160 mil residentes foram beneficiados com infraestrutura e todo tipo de melhoria, mas, principalmente, nós implantamos na região mais de 30 áreas de lazer. Isso, para nós, é fundamental. Agora eu vou mostrar rapidamente umas imagens, sempre o antes e o depois. Como vocês podem ver aqui nas imagens, a questão do espaço público é o centro das nossas atenções, além da infraestrutura. Então, contratamos arquitetos, engenheiros, para que realmente a imagem desses bairros pobres mudasse. E o interessante é que essas intervenções são de 1996 a 2000, e essas fotos do hoje, elas foram retomadas na semana, há um mês atrás, para um seminário do Banco Interamericano. Então, vejam que a população cuida do que é importante para ela. O que é importante nesse tipo de programa? Quebrar a barreira, cidade informal, cidade informal. Criar a questão dos espaços públicos. O senso de identidade. As pessoas têm que gostar de morar nesses lugares. Portanto, as áreas públicas são fundamentais. E fazendo isso, estamos reforçando o que é importante em uma cidade, que ela é o espaço mais importante da convivência democrática. Aqui tem algumas lições que achamos que é importante compartilhar com as outras cidades, que é você ter políticas proativas, decisões políticas que são importantes, para que um programa desse ande, a integração das várias entidades, os objetivos claros, a participação da comunidade é fundamental em todas as fases, e usar tudo o que há de mais inovativo em técnicas. E, finalmente, as lições para todos nós. O importante, em qualquer tipo de programa público, projeto público, é ouvir, ver e escutar o que as pessoas que moram nos lugares têm a dizer, o que elas querem. Porque, enquanto elas estão silenciosas, elas talvez possam se manifestar de uma forma violenta. Então, quando elas participam, geram essas políticas, participam da construção das políticas, e isso é a mudança para a construção da cidade melhor. As políticas devem ser orientadas para reforçar as comunidades e fazer a coisa mais bonita do que uma política pública faz, que é fazer com que a gente e todos nós pertençamos a cidade igualmente. Muito obrigada. Thank you, Elizabeth. And, again, it's so interesting how the very practical counsel that you just gave reflected a reality that it's grounded in how you actually get things done on the ground. and so while urban theorists and planners can talk about these big ideas that are quite abstract, it's practical solutions, practical interventions that respect people and place that, in the end, can bring you success, which you have obviously achieved in this very, very impressive project.